Arrudaia, comadre! Que mazela é essa, comadre? Ué, hoje eu tô no Anoleza, vis? Também? Tu já visse teu quintal? Tá aparecendo mais uma pousada de mosquito. Bota uma roupa que a gente vai lhe para um socorro. Enquanto isso, eu vou dar um jeito nessa casa. Pronto, comadre! É não, pô! Sumar aqui! Recife tá a pau, velho! Contra a dengue, zique e chiquingunha, não tem cabineiro pra mosquito. Prefeitura do Recife.